Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um especial de Regresso às Aulas. Hoje tenho aqui uma grande convidada, Dona Glória Dias. Alô! E decidimos fazer um desafio super giro. Queres contar algo? Eu conto, eu conto. Eu estou um bocadinho nervosa, estou entusiasmada, porque nós já filmámos uma parte, mas pronto. Basicamente, nós tivemos um budget de 50 euros para comprar um look, uma para a outra, para os Regresso às Aulas. E se gostaram desta surpresa, desta collab, deste desafio incrível, deixem desde já o vosso grande gosto. Subscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo e para ficarem a acompanhar aqui a nossa série, que ainda nos resta um diazinho. E já sabem, vão ser 5 dias, com 5 vídeos seguidos e com 5 giveaways. E eu prometo que este, o que vocês vão querer esperar. Ah, e já agora um bocadinho de self-promo, nós também filmámos. Exatamente. Um vídeo para o meu canal, que ambas adorámos. Nós já gravámos, estamos a gravar agora este, mas já gravámos o da Goh, que foi um mukbang a responder às vossas questões relativamente ao Regresso às Aulas. Portanto, eu tenho a saber do que vocês vão adorar, nós adorámos gravar aquele vídeo. Sim, mega divertido, é sério. Por isso, já sabem, vou deixar aqui na descrição abaixo. E é claro, as regras do giveaway também estarão aqui em baixo. Mas agora, sem mais demoras, vamos ver esses lookitos. Quem vai começar, João? Queres começar tu? Queres começar tu? Eu quero que comeces. Ok, então, primeiro de tudo, contexto. Basicamente, eu tentei pensar em algo que a Glória fosse usar, que tem um estilo um bocadinho mais casual e mais simples do que o meu, mas algo que eu também sentisse que desafiasse aqui um bocadinho a Glória. Eu não queria lhe dar umas mum jeans e uma t-shirt, que eu sei que se ela ia amar e que já estava feito. Cá estamos nós novamente pela segunda tentativa, pessoal. Infelizmente, eu tentei ir à Primark no outro dia e não se concretizou. Não me roubei. E, portanto, aqui estou eu. A Glória também está por aqui. Combinámos de vir agora às duas, porque ela também não tinha encontrado nada ainda. E assim, vamos ver. Ah, para mim, ainda nos vamos cruzar. A primeira loja que eu vim foi aqui a Poo e começamos muito bem. Vim muita coisa a girar aqui. Tenho uma saia, tenho dois tops, tenho este t-shirt e esta camisa. Tenho este macacão super giro, este vestido com florzinhas e este casaco de canga. E vou experimentar para ver aquilo que eu vou decidir, ou se vai valer a pena ou não. Se não vai ser um flop, como na Primark. Mas estou confiante. Primeiro look. E eu adorei este vestido. Ele é muito confortável. É super giro. Acho que vai ficar muito bem com os ténis brancos. E depois, para rematar com os ténis, escolhi este casaco de canga branco. Mas é sem dúvida um concorrente à menina. Porque o vestido é realmente muito giro e super confortável. E ele não é transparente, tem este forro. Portanto, acaba de ser super, super confortável e fresquinho para o dia-a-dia. Eu, quando olhei para este macacãozinho, achei que esta camisa era capaz de ir bem com o vibe. Porque eu gosto muito de ver, assim, risquinhas, estes tons pastel, assim, com um bold mais print. Um bold mais print, um print mais bold. E eu gosto muito de ver a junção, mas não sei se será aquilo que a Glória irá custar mais. A camisa é mesmo, mesmo, gira. Mas acho que, se calhar, a combinação é um bocadinho de tomates para ela. Encontramos o nosso look-it. Encontramos o nosso look-it, pessoal. Estou a adorar, até adoro este look para mim. É bem casual, bem diferente do que eu costumo usar. Mas eu amei. Escolhi esta sainha, assim, com estas florezinhas. Esta t-shirt super confortável dos Pink Floyd. E este casaco branco que eu acho que eu vou ficar super bem com os ténis. No entanto, eu vou buscar um tamanho, um M ou um L mesmo, para ele ficar mais largo. O que esta é um é-se. E está, assim, mais justo. E eu quero dar um bocadinho mais de adinas com o casaco de ganga, sendo, assim, um bocadinho mais largo. Portanto, está escolhido. Acabei de fazer as contas e dá R$53,97. Então, vou ter que arriscar algumas das peças. A saia é tão gira que eu acho que vou mesmo manter. A t-shirt, se calhar, vou escolher outra que seja, assim, parecida, com a mesma fita. E manter o casaco de ganga que também está um preço super acessível. Portanto, vou ver se vou conseguir não bater este valor. Então, eu tentei completar ou fazer um look completo com todas as coisas que, para mim, são essenciais. Ai, não acredito! E, para além disso, uma coisa que eu acho que é importante nós referirmos já é que nós não comprámos calçado. Portanto, aquilo que nós pensámos como base foi uns ténis brancos. Um look que ficasse bem com ténis brancos. Toda a gente tem um bom par de ténis branco aí em casa. Seja miúdos, seja agraúdos. Portanto, dá para vocês também adaptarem. E tenho a certeza que vocês já têm, portanto, não precisam de comprar. Portanto, posto isto, eu fui à pool. Que é, assim, o sítio que eu vi logo que a Glória iria gostar. Que tem, assim, mais coisas dentro do estilo dela. E vamos começar nervosa! A primeira peça que eu escolhi, eu olhei para ela e pensei. Ou isto vai ficar muito bem, porque eu ainda por cima e a Glória temos o mesmo tipo de corpo. Ou isto vai ficar super bem ou vai ficar uma cagada. Ai, não! Experimentaste! Experimentai! Eu experimentei tudo, porque nós ainda por cima postimos o mesmo número, tudo igual. Portanto, eu experimentei e pensei assim. Não, eu acho que a Glória vai adorar. Então, a primeira coisa que eu escolhi foi esta saia. Ai, gosto! Assim, ela tem uns botõezinhos aqui à frente. Ai, gosto muito! E ela tem... Isto é perfeito ao computar. É sim, mini! Não é? É top! Eu achei que é aquela saia, assim, composta, mas que te dá, assim... Sim! Uma vai, muita gira e ao mesmo tempo estás super confortável e casual. Pronto, esta saia foi R$17,99 e eu comprei o M porque ela na cintura OS estava-me bom e eu sei que a ti também estaria, mas nós gostamos da coisa mais larga na anca, então já foi mesmo a pensar nisso. Mas tem medo é que na cintura, porque na cintura se não achizesse, amor. Não, eu sei, mas ela é bem elástica. Eu acho que vai dar perfeitamente. Boa! Bom, para acompanhar essa saia e meter aqui um bocadinho mais o estilo da Glória à mistura e esta sim foi a peça que eu tive mais problemas, se vocês viram as footage, vocês vão ver que eu estava ali mesmo a passar o limite do budget e eu não queria porque eu ainda queria pôr um acessório aqui, porque eu sou mulher dos acessórios, tinha que ter acessório. Ai, uma t-shirt! Então, escolhi este um t-shirt, super gira. Last on light, more on light. Ai, é muito gira! E eu achei que tinha tudo a ver com a Glow. Ai, gosto muito. E adorei as cores porque não é aquela t-shirt branca, então... Eu acho que fica super bem e são duas peças que dá para conjugar com outras coisas do vosso roupa. Ai, isto vai ser um look itchoo muito cute, muito fofo. Eu fiz mesmo, experimentei assim com um nozinho, ficou super gira. Ai, gosto muito. Gosto muito. Ai, é que sempre bem recebido uma t-shirt. Ah, sim, uma t-shirt nunca é demais, mas adoramos uma bela t-shirt. Mas Inês Rochinha não vive sem um casaco. Oh, não! Inês Rochinha não sabe viver sem um casaco, eu lamento, mas eu tive que escolher um casaco. Eu escolhi este casaco de ganga branco. Adoro! Eu queria um casaco de ganga branco! Olha! Super giro! Eu ali por cima estava a R$19,99. R$19,99? Da nova coleção. Eu trouxe também o M porque ele é um estilo assim mais justinho e eu sei que tu gostas mais oversose. Exato, gosto. Então, escolhi assim o M. Perfeito! E é branquinho que vai bem com os ténis brancos. Ah, isto... Ah pá, eu agora estou a achar que o meu está demais. Ai, não acredito! Mas não, o meu está mais da rocha. Está ótimo, está ótimo, está ótimo. E depois, para finalizar, eu encontrei estas argolas que eu achei super fofinhas, super a tua cara. Adoro, adoro. Para pôr-te. E são simples, mas tem aqui uns penduricalzinhos, eu vou mostrar aqui melhor. Elas são super giras. Ainda vi uns com conchas, mas achei que a concha aí com os pôs não falava giro. Então, selecionei este aqui. E gostas de que são fininhos? Sim, são fininhas, dá problemas com várias coisas. Ai, são muito justos. E como a t-shirt também é assim mais subidinha, achei que ficava melhor versão do colar. Ai, mas a t-shirt vai dar um look mesmo. Porque eu já experimentaram e fica muito bem. Eu acho que este é mesmo perfeito para a faculdade. É, até mesmo para ir para o secundário ou para o básico, eu acho que dá para todas as fases. Eu acho que digo faculdade porque foi o último. Sim, foi o último, exato. Mas acho que é um look super usável para qualquer idade, sinceramente. Ah, Amanda, acho que amanhã vou para o trabalho. Adoro. E, calma, eu não ultrapassei o budget. Eu quero dizer quanto é que eu gastei. Eu com estas quatro peças, e atenção, temos aqui um casaco incluído. Eu gastei 47 euros e 96 centimos. Eu acho que a Roxy vai ganhar a nível de... Bravo! Eu insisto muito, pessoal. O t-shirt foi 4,99. Vocês viram no meu vlog que eu tinha escolhido uma t-shirt dos Pink Floyd. Super gira, mas era 15,99 e passava o meu budget. Ah, é tão engraçada. Então eu encontrei esta que achei mesmo, mesmo engraçada e acho que tinha tudo a ver contigo. Ok. E estou muito curiosa para ver a Dona Glória com o nosso look feito. Portanto, bora lá ver como é que vai ficar. Isto é o look e tchó. Primeiro, deixa-me olhar para mim pela... Posso ver, posso? Ok. Então, o que é que tu achas? Eu gosto... Ah, eu não acredito! Cria-te o que estás a pensar que eu ia amar! É assim, eu não gosto como a saia me fica. Aonde? Não gosto. Acho que é demasiado apertado. Acho que eu tinha que mudar isto, fazer com que descaia um bocadinho. Ok, eu gosto de fazer uma coisa um bocadinho mais descaída. Deixa-me... Deixa-me se calhar por assim. Põe ao teu gosto, então. Eu fiz o estado em outra manhã. Bom, também fica giro. Mesmo assim gosto mais que o nó. Eu também gosto mais que o nó. Acho que fica mais estranho. Gosto mais que o nó. É assim, eu gosto muito, gosto muito do look, mas não sei se não acho muito cor-de-rosa. A sério? Um bocadinho. Eu, por acaso, achei que ficava engraçado porque a t-shirt, como eu escolhi o casaco branco, queria que a t-shirt tivesse uma cor para não ser muito branco, sabes? Sim, eu acho que se fizesse branco aqui não ia ficar bem. Amo o casaco. Pois. O casaco é tipo... Eu achei que era tu também na tua praia. É, eu já e mesmo sempre queria um casaco de ganga branco, mas não sei porque nunca esquei a fazê-lo. Mas, sem dúvida alguma, que eu ia assim para a faculdade. Tipo, para a faculdade, para a secundária, para o que seja. E achas que tem a ver com o teu estilo? Que era uma coisa que tu... Se calhar já não. Já não? Ok. Eu acho que isto era há 2 anos, 1 ano atrás, estás a ver? Ok. Agora, mas tipo totalmente eu andava assim. Eu se calhar é que utilizava as peças separadas. Ok. Não usavas o look completo. Não. Eu vou ficar com o look todo, mas se calhar... Usar de formas diferentes. Fazer aquele toque que é o teu toque pessoal. Sim. Toda a gente tem. Mas, eu no geral gosto imenso do look e utilizava completamente. Portanto... Uhuuuh! Eu tenho medo que vocês agora vão ver o meu look it, senão eu machico. E não quero que vocês vejam. Não, eu machica-te super bem. Adoro. Eu gosto muito. E eu gosto muito de ver-te de rosa. Estou assim morninha. Acho que linda. Ah, e fizeste grande escolha em não ter ido para o S. Esta... Eu disse-te. Não. Eu sabia que tu me ias gostar. Eu ia dizer assim, não amiga, nem é para a cica. Eu já sabia. Tu gostas de achares mais altas como eu. Ah, e os brinquinhos são muito giros. Os brincos são amorosos. Eu adorei. São muito giros. E eles têm toda uma coleção por onde escolher. São mesmo muito giros. Ok, a luz está um bocadinho a estourar aqui. Mas, se vocês conseguiram ver no convite a seguir, são mesmo muito giros. Portanto, não. Eu acho que sem dúvidas isto é super apropriado para a escola. Goutinho Roche! Goutinho Roche! Goutinho Roche! Uhuuu! Se vocês querem coisas um bocadinho mais vovão, já pá, esperem que vocês podem ver. Portanto, primeiro estou chateada porque ela já tem mais uma peça do que eu. Ah, isso não quer dizer nada. Mas eu fui a Zara. Não fui a... Portanto, isto é Roche, se fosse agora, por favor. Para a escola. Para a escola. Isto é muito o meu estilo, visto-me assim. Portanto, eu estava com um bocado medo. Estou com medo do padrão. Porque eu não tenho a saber se gostas deste padrão ou não. Ok. É um padrão super básico, mas eu não sei se tu gostas deste padrão. Portanto... Normalmente não gosto de coisas básicas, mas continua. Estou brincando. Eu vou-te mostrar a primeira peça. Isto é um tipo de verão. Ok. Primeira peça. O que é isto? Não digas se tu não gostas. São engraçadas. Ai, eu não gosto! Eu estava com tanto medo! É assim, eles são muito xíros, mas não era algo que... Tu escolherias. Eu vou matar o seu fone. Peraí, eu já me mando a parar. Ok. Como eu estava a dizer, era algo que eu se calhar gostava de ver em ti, mas não é algo que me desperte logo em 13. Eu estava mesmo, eu estava com imenso medo que... Mas eles são muito giros e é um formato de calcão que eu gosto. São giros! O padrão... Vamos conversar sobre isso. Vamos ver o resto do look. Ah, eu já sabia! Você não gosta de padrão de tigreza! Eu gosto, mas depende, tem muito a ver com o look. Tem que ser todo um look. Já me estou chateada, comprei os mesmos calções para gostar. Agora, isto eu fiz de cheat. A mesma camisola que eu estou de pisar hoje. Ai, adoro! É muito giro, não é? É linda! É linda, adoro. Não achas que agora, assim, a junção das duas... É giro. É giro! Se bem que, pronto, o calção podia ter... Eu acho que ela vai vestir... É isso, também quero ver. Simples e achei que você ia adorar. Só se, pronto, eu acho que este top é lindo de morrer. É, não é? O calção, lá está. Eu, se calhar, para a escola não utilizaria uma coisa tão... Chega! O quê? Tu chegaste toda hora! Amor, eu, na faculdade, eu não usava isto. Não usavas? Eu usava, se calhar, isto com uma t-shirt. Ok. Este top, assim, mais acetinado. Seria com uma calça mais simples ou assim. Mas vamos ver! Pode ser que resulte! Ok, a última peça. Eu não passei do budget e eu queria ter comprado mais, mas pronto. Oh, acessórios só podia ser... Agora, tive que... Mas isto agora está um bocado estranho, peraí. Deixa-me pôr isto bonitito, para tu perceber. Vamos ver. Mas se tu não gostares disto, eu vou-te matar Maria Rocha. Porque eu acho que isto tem tudo a ver contigo. Bem, eu não consigo colo muito bem, mas... Ai, adoro! É lindo! Espera, tens aqui a posturação. Lindo! Oh meu Deus! Eu vou ficar com este capricórnio. Lindo! É um colar com o meu signo capricórnio. Diz lá que não tem tudo a ver contigo. Tudo a ver comigo. Obviamente, amiga. Tem tudo a ver contigo. Adorei, amei. Lindo demais. E eu gastei... O colar foi 7,99€ e estas duas peças foram 38€. Portanto isto ficam em 46,90€. Top! Portanto, tinta o teu budget. Mas a Maria Rocha ainda não está convencida com o look em si, mas eu quero que tu experimentes. Eu acho que vais mudar de ideias. Eu acho que tudo na vida tem que se experimentar para ver como fica. Às vezes nós olhamos e pensamos... Se calhar não. Mas depois resulta. Portanto, vamos ver como é que isto fica. Malta! Eu já percebi que perdi! É assim. Vamos ser sinceros. Eu acho que o look até funciona bastante bem. Sou-te mesmo sincera. Não estava a esperar que funcionasse tão bem. Obrigada. Mas não é para faculdade. Nem para básico. Nem para secundário. Ai não. É um look assim mais para sair da noite, eu diria. Eu também acho que era assim da noite. Eu imaginava-me totalmente a sair assim à noite. Agora para... Talvez não era para uma cidade à noite. Escola. Também não foi assim. Não. É verdade. Eu acho que estava muito... Eu acho que estava tão focada em que... Eu acho que ficaste tão... Agarrada a esse sentimento. Exato. Agarrada a essa ideia. Foi tipo... Vou all out. Vou sair à noite. E pronto. Mas eu acho o look muito giro. Os calções. Olha, sou sincera. Gosto imenso de ver a combinação. Os colares. Ficam super bem. Os colares eu amei. É totalmente a minha cara. É, não é? São lindos, lindos. Gosto imenso do top também. Gosto imenso dos calções. Apesar do padrão não ser muito a minha praia. Eu acho-os muito giro. Esvolves ou ficas? Podes ser sincera? Eu fico com os colares. Não ficas com a camisão? Não. Não com a camisão? Não, sabes porquê? Não me sinto assim tão confortável. Eu achei que ela ia ser mais... Ok. Enfim. Não é bem... A minha praia. E os calções. Eu acho-os muito giro. Mas se fosse no outro padrão eu ficava. Agora assim... Tipo para comprar um padrão. Depois vais ver aqui os nossos coisas. Não. Mas muito, muito fofo. Adorei o look. Acho que funciona super bem. Vi-a-te totalmente, por exemplo, a ti. Usados este look para sair à noite. Mas, Rochita... Não se sente muito... É... Não tímida mesmo. E este foi o nosso desafio de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei. Acho que foi super divertido. Foi um bocadinho estressante, mas foi super divertido. Sim, sim. Eu estava assim, tipo... Eu tive uma hora dentro da Zara. Tipo, o que é que eu vou escolher? Eu tive imenso tempo dentro da pool. E as senhoras que trabalhavam na pool estavam só assim. Mas o que é que aquela look está ali a fazer? Porque eu estava ali também com a calculadora. Eu também estava com a calculadora. A tentar perceber o que é que poderia levar e não levar. Mas é um desafio super giro. E é uma boa forma também de, às vezes, valorizar um bocadinho mais. Sim. O quanto custa realmente fazer um look só de 50€. Sem duvida alguma. Portanto, espero que vocês tenham gostado destas ideias. Também foi bom porque nós, durante o processo de vlog, mostramos mais looks. Exato. Por isso, se vocês estiverem com falta de ideias, aqui ficam elas para vocês. E não se esqueçam de dizer, obviamente, aí nos comentários abaixo, qual é que foi o vosso lookitio favorito. Aliás, eu acrescento que será uma das regras, assim, um sneak peek. Exato. Será uma das regras do nosso giveaway de hoje. Acho muito bem. E o giveaway de hoje é... Um balde de 50€ para vocês fazerem o vosso look aí em casa numa loja à vossa escolha. Portanto, o vencedor, quando for anunciado, poderá intercomunicar comigo e dizer-me qual é que é a loja que gostaria de fazer as compras. E eu irei enviar um balde de 50€ para a pessoa poder acrescentar uma outra coisinha ao seu look. Ou então fazer um look completo de 50€ como nós. E se vocês fizerem um look de 50€ completo, eu depois quero que vocês enviem à roxinha... Exatamente. Nós queremos ver esse look, ok? Por isso, não se esqueçam. Todas as informações vão estar aqui na descrição abaixo para vocês poderem participar. E vemo-nos amanhã para o último vídeo da nossa série especial. Um grande beijinho e vemo-nos amanhã. Na próxima ideia de amanhã. Tchau. Tchau.